Oi meus chuchus, bom gente, hoje vim fazer um vlog pra vocês indo pro dentista e depois eu vou ter que passar em lugar com a minha mãe do banco Então eu resolvi fazer um vlog pra vocês, que eu sei que vocês gostam quando eu faço vlog indo no dentista Inclusive, já estou na reta final pra tirar meu aparelho, ó Que ó, pra quem não sabe, acho que é difícil alguém não saber que eu tenho aparelho, mas Hoje eu vou fazer manutenção e a doutora me disse que falta pouco pra eu tirar o meu aparelho E eu estou muito feliz, porque eu quero me ver sem aparelho já, porque faz mais de um ano que eu já tô de aparelho Nossa, eu quero tirar logo, não vou tirar hoje, mas falta muito pouco, daqui a alguns meses, eu acho que daqui a uns dois meses Eu já tiro meu aparelho, entendeu? Então eu tô muito ansiosa pra tirar, inclusive estou muito atrasada pro dentista Então eu vou gravar um vlog pra vocês, indo pra lá, mesmo estando muito atrasada Cadê minha bolsa? Bolsa em minha bolsa Meu dentista é uma hora e agora são meio dia e cinquenta e nove Entendeu? E a gente ainda tá em casa Que exemplo Então agora nós vamos sair Vamos a pé Vamos a pé? Vamos a pé Então é isso, ó, meu look do dia Essa bolsa, essa calça e o meu fila Tá vendo? Aqui, ó Meu fila tá sujo Sujo Mas eu queria usar ele, então vou usar o fila sujo mesmo Fiz essa maquiagem bem simples Sério, eu tô fazendo meu delineado muito rápido Eu fiquei chocada Porque, tipo, eu demorava muito antes, né? Mas aí, né? Tô fazendo com mais frequência e tal E foi muito rapidinho, gente, sério Real Depois eu vou mostrar pra vocês Qualquer dia, em algum vídeo Eu ensino a fazer Desse jeito rapidinho Eu mostro pra vocês Eu fazendo rapidinho Agora eu tenho que esperar minha mãe Que tem uma grave aqui Eu não consigo abrir porque estou sem a chave Ah, enquanto isso, deixem o like Se inscrevam no canal Porque eu tô mudando o conteúdo do canal Então, se você ainda não se inscreveu Se inscreve e ativa o sininho Pra não perder os vídeos que eu tô postando Beleza? Beleza Ah, e digam lá no direct Sugestões de vídeos que vocês querem aqui no canal Que tenham a ver com o novo conteúdo do canal Beleza? Beleza Tá aí, eu tô sempre olhando esse tipo de direct Sempre respondendo vocês Então, é isso Vamos Gente, olha isso A pressa Olha isso Tá pior que criança, mãe É verdade Passa de dente na roupa Daí, quando a gente tava escovando o dente Quando eu tava escovando o dente Ela falou Roberta, como é que você conseguiu colocar Passa de dente no seu cabelo? Aqui atrás Eu falei Isso, acho que fui eu que coloquei, mãe Claro que foi você, né? E agora eu tirei a conclusão Que foi ela mesmo Porque a blusa dela tá suja de passar de dente A pressa é inimiga da perfeição É verdade E agora estamos correndo Pra ir pro dentista Ainda bem que não é tão longe Gente, depois do dentista Eu vou ter que ir no banco com a minha mãe E banco É o mais chatice Não sei o que ela tem que fazer no banco Mas eu vou ter que ir com ela, entendeu? Ela tá me puxando pra ir com ela E é isso Eu vou ter que fazer Eu vou ficar lá na fila O que que é? A gente não vai ter que ficar na fila? No banco? E o meu dentista Gente, é na Clean Dente Meu dentista é Clean Dente Ela que faz Fez toda a manutenção Até agora Que colocou o meu aparelho Que cuida Cuida dos meus dentes Sempre cuidou E Ela é perfeita, gente Sério Perfeita Sem nenhum defeito É difícil Alguma coisa acontecer Com o meu aparelho Uma vez soltou Um aramezinho Do meu aparelho E foi uma vez só Porque eu tinha comido pipoca Na uma vez desse ela E Nunca caiu Nenhum bráquete meu também Então O que que você fez? O que que você fez? Tá boa, hein, mãe? Você hoje, hein? Mas é isso Agora eu vou parar de gravar E só gravo quando eu chegar lá Bom, gente Eu já cheguei aqui na clínica Ó Estou aqui Eu ali Clínica e dente Daqui a pouco A doutora vai me chamar Daí quando ela me chamar Eu gravo lá Lá dentro Pra vocês Eu tava pensando em colocar Algum tipo de roxo Ou azul escuro Não sei Eu tô agora com vinho Ó É vinho essa cor E daí Eu quero colocar Ou roxo Ou azul Cor escura Porque eu não coloco Mais cor clara Porque desbota muito rápido Entendeu? Então eu vou colocar A cor escura mesmo Vamos De que cor é roxo? Eu tava pensando em colocar roxo Roxo Você tava pensando Você não tem certeza É Eu tava pensando Ou roxo Ou azul escuro Mas eu acho que Azul marinho Ou roxo É Isso Confere Ó gente Esse aqui é o roxo Exatamente E eu voto no roxo Eu voto no roxo Então vamos de roxo Vamos de roxo Ai gente Já tô cor em mim Maior Se a minha dicção Já não tava maravilhosa Antes Imagina agora Mas é pra uma boa causa É Bom gente Já coloquei Ó Roxo Ficou assim E agora a doutora Vai falar um pouquinho Ficou mais linda ainda Do que já é Né Rô Nós estamos na fase final Finalizando o tratamento Da Roberta Ó Que bom É a hora mais esperada Né Por todos os pacientes Acreditamos que Estamos planejando Pra que abril Ela já remova Tá tudo certinho Ela é uma excelente paciente Cuida muito bem do aparelho Dá higienização Escova Passa o fio dental Então o tratamento Fluiu 100% É isso aí gente Falta um pouquinho Eu tô muito ansiosa Pra tirar Acabei de sair Do dentista E agora Vamos aonde? Nós vamos no banco Você acha que a gente vai ficar Quanto tempo no banco? Eu não faço ideia Eu não sei nem se ele tem Eu tenho aula hoje A aula do que? Em inglês Que horas? Seis horas Que horas? Seis horas Que horas? Que horas? Que horas? Que horas? Muito prazer Vamos ver como é que é Qualquer coisa Eu te libero Você vai sozinha Sozinha? Pra casa Tá na hora De você começar A andar sozinha É só olhar pros dois lados Quando vai atravessar a rua E focar ali Em casa Não olhar pros lados E até em casa Gente Eu tenho que ficar Na fila do banco A fila tá pra fora Do banco A fila tá pra fora do banco O que aconteceu, mãe? O que aconteceu? O que aconteceu, mãe? Ah, pra entrar no banco As senhas são entregues Até uma hora da tarde Mas eu quero saber Do outro Ou seja Já passou do tempo Gente Que pena Que eu não vou poder Ficar na fila Com a mãe Que pena Que ela só pode vir amanhã Que hoje não pode mais Amanhã você volta Pra fazer companhia Não Não preciso Traz a Raquel Raquel faz companhia Pra você Tem certeza que ela irá Adorar fazer companhia Companhia pra você Tá bom, mãe? Hum, engraçadinha E agora Estamos voltando Pra casinha Bom, gente Chegamos em casa E bom Eu só sei que eu tô Com muita sede Que é Comer alguma coisa gelada Ou Uma água gelada Não, você tá bom Mãe, eu tô Trampada Não door Minha casa Pega, pega Pega Arrungar o seu quartinho agora, tá? Não Gente Falta oito minutos Pra minha aula Começar a minha aula Que eu tenho aula de inglês Da Topo E agora Tenho duas aulas Na verdade Duas aulas seguidas Então eu tô tentando Entrar aqui Vou fazer pelo computador Dessa vez Porque como são duas aulas Fica mais fácil Pelo computador Então Pra quem não sabe Eu faço aula de inglês E eu tô No último livro já Então Também estou na reta final Da minha aula de inglês Daqui a pouco O meu curso acaba E eu tô muito feliz Que já tô acabando Porque Eu tô fazendo já Desde o ano passado A parte boa Da Topo É que Na Topo São 18 meses Pra você terminar o curso Não são 4 anos E tudo mais É muito mais rápido Porque o ensino É diferente O ensino É totalmente Em inglês A gente não fala Em português Nas aulas Só em inglês Então Vocês me perguntam Roberta Mas no começo Você já sabia Falar inglês? Não A gente não sabia Falar inglês Muito ao contrário A gente não sabe Falar nada No começo Mas É do mesmo jeito Que a gente Estivesse aprendendo A falar Em português mesmo Quando a gente Era bebezinho A gente não sabia Falar E O que acontecia A gente escutava As outras pessoas Conversar E tudo mais E até uma hora A gente começou A falar É português Começou a falar Na nossa língua Então é a mesma coisa Entendeu? É o mesmo método Só que aqui Eles ainda ensinam mais Então Funciona desse jeito E hoje em dia Já tô Muito diferente De quando eu entrei Na Topo Entendeu? Já entendo Muito mais coisa Consigo conversar Com uma pessoa Coisa que eu não sabia De jeito nenhum Fazer antes Entendeu? Então Com certeza Muda muito A outra coisa Diferente É que você consegue Fazer a aula Em qualquer horário Entendeu? Você vai falar Vai querer agendar A sua aula Você agenda A sua aula Toda semana E daí você escolhe Em qual dia da semana Você quer E qual horário Você quer também Entendeu? Tem a opção online E a opção presencial Então pra quem não é De Paranaguá Também pode fazer a aula Que só daí É só fazer online Entendeu? Então É perfeito Galera que não tá Não mora aqui Na minha cidade Não tem problema Depois que começou A pandemia Eu nunca fiz Nunca mais fui Pra aula presencial Eu prefiro fazer A aula de inglês Mil vezes online Que eu consigo fazer Aqui ó No meu quarto Poderia estar De pijama E tudo mais Então É muito melhor Entendeu? Eu amo fazer A aula online Em inglês Eu acho maravilhosa Entendeu? Então se vocês quiserem Também É super possível Acabou minha aula De inglês E eu não arrumei O quarto antes Que eu tinha que arrumar Antes E eu não arrumei Então vou ter que arrumar Ele agora Assim Tá muito bagunçado Não preciso nem mostrar Pra vocês Tem caixa no chão A minha cama Tá bagunçada Porque eu ainda não arrumei O meu colchão Tá no chão Porque pra quem não sabe Eu durmo no chão Eu tenho um quarto Novo Bonito Eu durmo no chão E não na cama Porque na cama Da minha irmã Legal né gente Gostaram? Mas é isso Então eu vou ter que arrumar Aqui pra minha mãe Não brigar comigo E depois eu vou ter que Vou ter que não Eu preciso Estou com fome Vou comer Porque eu tô com fome Eu acho que eu vou fazer Um bolo de caneca Só que daí eu não vou fazer Na caneca Porque eu quero comer mais Entendeu? Daí eu vou fazer No pote E eu vou fazer Bolo não Vai ser brown Ultimamente Estou fazendo brown E é bom Daí eu passo a receita Pra vocês Gente Eu vim comer E Só porque eu falei Hoje pra vocês Que nenhum bracket Meu Nunca tinha caído Nenhum bracket Meu Tandam Caiu Meu primeiro bracket Último Agora Tá solto O Arame Tipo não caiu Esse da frente Assim Caiu bem O último E agora Minha mãe Vai ter que falar Com a doutora Pra outro dia Eu ir lá Colocar Que lindo Escuta o celular Do meu pai Agora Quando minha mãe Liga pra ele Lembrando que O meu contato Tá no contato O contato Da minha mãe É o mesmo Do contato Do meu pai Mamis coração batendo O patroinha A rosto sorridente Lambendo os lábios Aperto de mão Mamis coração batendo Ou patroinha Como que é? Emoji sorridente Lambendo os lábios Aperto de mão É É uma mojicinha Uma mojicinha Mas Gente Eu queria dizer Que esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho As notificações Pra não perder nenhum vídeo Aqui do canal E é isso gente Um beijo E tchau Até o próximo vídeo Me sigam nos meus redes sociais Minha descrição Tá ótima Com esse aparelho Tchau